Tenho várias vezes ouvido o Chega dizer que propõe como racionalização, para poupar a racionalização dos currículos escolares e é assim que se poupa. Só há uma maneira de poupar com racionalização dos currículos escolares, já foi feita por o Nomecrato, chama-se despedir professores. É assim que se poupa com racionalização dos currículos escolares. Portanto, eu gostaria que o Sr. Deputado Mitá Ribeiro dissesse se de facto é isso que propõe, despedir professores, ou se não é assim, como é que se poupa racionalizando currículos escolares e que também já agora assumisse se é verdade ou não que o programa do Chega previa proibir o tempo de dedicação dos dirigentes sindicais e, portanto, de acordo com o Chega não haveria tempo para os dirigentes sindicais organizarem, por exemplo, as greves que estão agora a ser organizadas, que o programa do Chega, além de extinguir o Ministério da Educação, queria passar as escolas para empresas de professores ou para os municípios, mas, sobretudo, acabar com a graduação, porque as escolas seriam as escolas a contratar os professores e isso significava acabar com o concurso por graduação. Eu acho que temos que ser claros, não podemos defender uma coisa e o seu contrário.